Olá, agora os brasileiros podem dirigir na Itália e os italianos no Brasil. Isso tudo porque os dois países entraram em um acordo relativo às carteiras de habilitação. Durante os feriados de final de ano, as estradas ficaram lotadas. Mas veja as estatísticas das concessionárias. Segundo Ecovias, durante as festas de final de ano, mais de um milhão de veículos passaram pelo sistema Anchieta Migrantes. Durante esse período, foram registrados 269 acidentes, 89 pessoas feridas e 4 mortes. Ao todo, a concessionária atendeu quase 6 mil usuários que precisaram de auxílio nas estradas. Ao todo, foram registrados 76 acidentes nos dois feriados. Felizmente, sem nenhuma vítima fatal, tanto no sistema Castelo Raposo, como também no caso do Rodoanel West, que apresentou um volume de veículos de aproximadamente um milhão e meio de veículos nos dois feriados, entre Natal e Ano Novo. A maior ocorrência registrada pela concessionária foi de pane mecânica. No sistema Castelo Raposo, a gente registrou mais de 1.400 atendimentos. É uma média de 10 atendimentos. Um atendimento a cada 10 minutos, um número bastante interessante. Se a gente comparar com outras épocas do ano, quando a gente tem um atendimento a cada 14, 15 minutos. Com as ações realizadas pela concessionária, neste período, o volume de acidentes foi baixo e, pelo quarto ano consecutivo, sem vítima fatal. O principal motivo da segurança e da melhoria das estatísticas e dos números é todo o trabalho que a concessionária realiza, em parceria com a Polícia Militar Rodoviária, em parceria com a Artesp, com o Centro de Controle Integrado da agência, que propicia maior agilidade na tomada de decisão, nas informações e nas operações da concessionária, de todos os parceiros que atuam junto da concessionária neste período. Até o Carnaval, a concessionária continua com a Operação Verão. Tanto o período antes do Natal até o período de Carnaval, a gente tem movimentações com perfis de usuários, de motoristas na rodovia, que é diferente daquilo que a gente tem ao longo do ano. Então, isso faz com que a gente se prepare de uma forma diferente também. O aumento nas passagens de ônibus também acontece aqui na região. Tanto Barueri como Santana de Parnaíba teve uma alta de quase 4%. E no ano passado, as duas cidades já tiveram reajuste de 10%. Após algumas mortes por febre amarela, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo irá ampliar a vacinação, que será feita por etapas. A previsão para iniciar a imunização será no mês de fevereiro. Mais informações para os moradores de Santana de Parnaíba, ligar no telefone 4622-8850 e os de Barueri no 4199-3100. Após uma briga de trânsito na estrada da aldeinha em Alfaville, um rapaz morreu. Segundo testemunhas, ele foi tirar satisfação e o caminhoneiro, ao tentar fugir, atingiu o rapaz. Ele até foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O caminhoneiro foi preso, pagou fiança e liberado. Gás canalizado chega aos condomínios de Alfaville e Tamboré. A Congás é uma distribuidora de gás natural canalizado, que atende várias regiões. E há 20 anos, a companhia começou a atender as indústrias em Alfaville. Em 2007, a gente expandiu para a área residencial e comercial de uma forma um pouco mais assídua, mais forte. Foi quando a gente trouxe vários clientes do segmento de prédios. Então, hoje a gente tem 10 mil clientes já conectados ao gás natural, encanado, desfrutando de todos os benefícios. Mas foi a partir de 2017 que a Congás começou a fornecer gás nos condomínios. E neste ano, pretende atender mais residências. A gente já tem conectado 600 casas desse momento na rede. E o que a gente faz agora em 2018, esse ano que a gente está, é expandir para os outros 12 condomínios. Com gás canalizado, os arquitetos podem especificar outros equipamentos, além dos tradicionais. A maior parte das pessoas em Alfaville usa aquecimento de água solar. E ele coloca um apoio elétrico. Agora a gente pode colocar com apoio a gás, quando não tem os dias de sol que precisam para aquecer. Então, você pode usar gás, que vai ficar mais barata as outras contas. Pensando no tradicional, o gás canalizado facilita muito a vida das pessoas. A hora que a gente tira o botijão, que a gente tira a lenha das lareiras, que a gente tira o carvão das churrasqueiras, você também tira da rua um monte de caminhão que hoje é usado para fazer essa distribuição. Quando eles vieram para cá, eu falei, gente, vai valorizar e vai facilitar a minha vida. Eu trabalho o dia inteiro fora, então assim, acabou o gás, liga a empregada, acabou o gás, você não deixou dinheiro. Então, é sempre um transtorno, né? O bacana do gerador a gás é que você não tem que fazer o enchimento do diesel, não tem aquele cheiro do diesel, nem o barulho do diesel, ele é um equipamento muito menor. Com um mundo cada vez mais sustentável, o gás natural tende a ser a principal fonte de energia primária e com menos poluentes. Se acontece algum vazamento, que é muito raro, ele se dissipa e ele vai embora. Então, a gente sempre diz que ele é muito mais seguro do que um gás, por exemplo, de botijão. O GLP, que é o gás que está dentro do botijão, ele é mais pesado que o ar. Então, no caso de vazamento, ele realmente se acumula e há uma preocupação. Então, no caso do gás natural, essa preocupação não existe. A obra do Complexo Hospitalar de Santana de Parnaíba segue a todo vapor. Serão 2 mil metros de área construída com diversas especialidades. A previsão de entrega é para o início de 2019. Nos últimos dias, alguns assaltos em Alphaville vêm preocupando os moradores. Mas, segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, houve uma queda em furtos e roubos nos municípios de Santana de Parnaíba e Barueri. As prefeituras de Barueri e Santana de Parnaíba investem cada vez mais para coibir a criminalidade. Mas, nos últimos dias, alguns assaltos aconteceram na região. Dia 27 de dezembro de 2017, quatro bandidos encapuzados e armados entraram no Residencial 11, através de um buraco feito num muro, que faz fundo com a mata. Os meliantes invadiram três casas e furtaram vários objetos, mas conseguiram fugir. Felizmente, ninguém ficou ferido. Já no começo deste ano, outro furto foi registrado no condomínio Parque Tamboré. Ao chegar no apartamento, os moradores encontraram tudo revirado e alguns pertences levados. A polícia segue investigando os dois casos. Segundo a estatística da Secretaria de Segurança Pública, em Barueri, a natureza de roubo e de furtos apresentaram uma queda significativa em 2017 em relação a 2016. O número de roubo caiu de quase 1.500 para um pouco mais de 1.000. E de furtos, houve uma queda de cerca de 1.000 casos registrados. Em Santana de Parnaíba, também houve uma redução em ambas ocorrências. O número de roubo caiu de 126 para 115. E de furto, passou de 396 para 393 casos. Já em relação à ocorrência de estupro, os dois municípios apresentaram uma alta. Barueri saltou de 59 para 89 casos. E Santana de Parnaíba passou de 20 para 50 registros. Em relação às ocorrências aqui em Alphaville, a nossa equipe tentou falar várias vezes com a delegada de Santana de Parnaíba. E não conseguimos. E vale lembrar a importância de realizar o boletim de ocorrência, pois a estatística é feita em cima desta documentação. O sol faz parte do verão, mas é preciso tomar muito cuidado nesta época do ano. Chegou a época mais quente do ano. Com isso, as pessoas curtem praia e piscina. Esse resultado de ficar um pouquinho mais corado, com aparência mais sadia, realmente, a longo prazo, ele não vai trazer bons resultados. Mas ficar muito tempo exposto ao sol é perigoso. Ainda de toda a conscientização que todos os colegas estão trazendo à sociedade, ainda as pessoas insistem de ficar expostas ao sol e virando de um lado e virando de outro. Envelhecer é natural, mas o sol acelera o envelhecimento da pele. A gente tem que levar em conta que existem três fatores que fazem o envelhecimento cutâneo. Seria a idade, o sol e a natureza da pele. A idade e a natureza da pele a gente não tem como evitar. Então, no verão, o que a gente tem que tomar de cuidado realmente é o sol. Por isso, o uso do filtro solar é fundamental. Se é em São Paulo, se é aqui no nosso dia a dia, a pessoa pode usar duas vezes por dia, um fator acima de 50 e está de bom tamanho. Agora, se a pessoa for para a piscina, for para a praia, então, dependendo da intensidade do sol, então ela tem que reaplicar esse protetor até às vezes de duas em duas horas, ou até de hora em hora, dependendo da intensidade desse sol. O Hospital Municipal de Barueri já conta com o aparelho de tomografia computadorizada, o que dá mais agilidade no atendimento e mais precisão no resultado. Veja o que nossa equipe separou no quadro Questão de Ordem desta semana. Mais uma cobrança para os moradores de Santana de Parnaíba. Foi aprovado em dezembro de 2017 um reajuste que varia de 5% a 10% na taxa de contribuição de iluminação pública. A cobrança será embutida na conta de luz para as residências, comércios e empresas. Um problema que os moradores de Alphaville enfrentam há muitos anos é a falta de energia, principalmente nesta época do ano em que chove muito. Segundo a S. Eletropaulo, este problema está ligado à queda de árvores e galhos nos fios de alta tensão. Mas a concessionária investe cerca de R$ 100 milhões em obras de ampliação da subestação Alphaville. Há menos de um ano da inauguração, a Via Parque já apresenta problema no asfalto. Segundo as prefeituras, os buracos já estão sendo reparados e queriam avaliar a situação da pavimentação. Papo em Túlio, mais uma ação da Prefeitura de Barueri. Agora os moradores do município podem solicitar o serviço gratuito de coleta de entulhos e cacarecos através do telefone 41627300. O Beto Carreiro vai inaugurar agora no primeiro semestre de 2018 uma área temática de Hot Wheels. Chegou a época de férias e para divertir a família toda, o maior parque temático da América Latina, Beto Carreiro World, está com atrações imperdíveis. A novidade é o espetáculo de Hot Wheels, com restaurante temático, uma loja de presentes, entre outras atividades do universo da marca. Hot Wheels completa 50 anos e terá sua primeira apresentação permanente de grande porte na América do Sul. Beto Carreiro recebe visitantes de todas as regiões do Brasil e de países como Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. Janeiro, sol, verão e muito calor. A nossa equipe separou algumas opções de hotéis fazenda para você aproveitar com a sua família. Em uma reserva natural com cerca de 40 mil metros quadrados no alto da Mantiqueira, o grande resort Serra Negra está com várias atividades para todas as idades. Tem passeios turísticos, festival gastronômico, oficinas para adultos e crianças, diversas aulas e até baladinha infantil na piscina. A cada dia, uma atração diferente. A fazenda Parque Hotel tem 2 milhões de metros quadrados de área repleta de natureza e diversões para todos. O hotel oferece, incluso na diária, 5 refeições por dia, que são preparadas com ingredientes frescos da própria horta orgânica. E na área de lazer, a estrutura é completa. Para quem curte, mata, natureza e sossego, o Hotel Fazenda Areia que Canta é perfeito. Ele traz tranquilidade e paz, principalmente no espaço zen, à beira do lago, no circuito de ecoturismo e no bosque. O local conta com uma piscina natural, proporcionando ainda mais a sensação de liberdade. O hotel Vila de Mantova possui uma lista de atividades radicais ao ar livre. Mas também é um lugar para relaxar, praticar ioga e fazer terapia renovadora. Já a criançada pode se divertir no quintal das crianças do Vila de Mantova, com monitores. O Hotel Fazenda Dona Carolina, a sede foi restaurada, mas mantém o esplendor da época das grandes fazendas de café. Dentre as atividades, há aquelas ligadas à simples vida no campo, como o passeio de trator e ordenha. Até momentos de aventura, como tirolesa e caiaques. Barueri está com inscrições abertas para as oficinas de artes 2018. São 24 modalidades diferentes para você escolher e com novidade. A oficina de circo, o balé adulto e o teatro baby. Mais informações pelo telefone 4199-1600. Janeiro ainda é férias escolar e nada mais gostoso do que aproveitar com os filhos. Então veja o que a nossa equipe separou nas telonas de cinema. O que você está fazendo? Está dançando com a minha filhota antes que eu não possa mais. A pena é que ela deixou de ser criança rápido demais. A hora de luz é o Nando. Eu ligo depois. É número 2? Eita! Uma adolescente passa por uma das fases mais complicadas da vida, em que se depara com suas insatisfações. Teimosa, a jovem sofre com o excesso de cuidado da mãe. Nando! Fala aí, tia. Beleza? O Nando vai dormir aqui, tá? Mãe! Você não vai pagar essa traição que você vê por causa de um presentinho de aniversário. Que é o quê? É um show do Fábio Júnior. Tem com você... Essa é a minha mãe. Essa é a minha filha. Te amo, filha! Igual a sua. Cheia de histórias que você já viveu... Ou ainda vai viver. Todo mundo já está dentro. Tchau, pai. Após um ataque terrorista em seu estabelecimento na capital da Inglaterra, sem apoio da polícia, Juan vem em busca de justiça com as suas próprias mãos. Tchau, tchau, tchau. Parece que desde o nascimento, as pessoas já sabem tudo sobre você. Eu sei que quando você me vê, você pensa grande, assustador. Só que eu sou um pouco mais... Bueninho! Complexo. Pós te matei, foi mal. Ai! Ferdinando tem a vida perfeita. Quem é meu meninão? Até que um dia... É tudo seu? Tudo muda. Houve um engano! Nina! Ferdinando! Ferdinando é um touro calmo e que prefere relaxar embaixo de uma árvore. Mas, por ironia do destino, foi selecionado para participar de touradas em Madrid. Eu vou sair desse lugar e não vou deixar ninguém para trás. Melhor plano de todos! Vamos para casa, gente! E aí, dá para tentar ser menos barulhento? Eu era mais jovem, né? Vem cá! Entra, todo mundo! A única coisa maior que o coração dele, será a volta para casa. Bueninho! Mamão com açúcar. Adoro mamão! Bom, o Alfa Channel News fica por aqui. Mas você pode entrar em contato com a nossa equipe através do WhatsApp no número 996540505. Eu fico por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho